E aí galera, nesse vídeo eu trago para vocês uma dica de launcher muito interessante, tá bom? E o mais interessante é que ela tá de graça por tempo limitado, tá bom? Uma launcher que custa R$18,00, é um preço bem salgado aí. Então, meu, aproveita, vai aí no link pra download na descrição e já baixa logo. Mas vamos apresentar aqui a launcher pra vocês. O nome dela é 10.0 Launcher Pro, tá bom? A OSP Launcher é o nome do estúdio aí dos desenvolvedores e tal. E meu, o nome já diz, né? A OSP Launcher é uma launcher do Android puro e tal. Que se parece muito com a launcher da Motorola. Tem aqui os detalhes em verde na barra de pesquisa e na barra de rolagem. Inclusive, um inscrito do meu canal, né? Me chamou lá no Telegram e perguntou a mim se conhecia alguma launcher pura, né? Que seja bem parecida com a launcher da Motorola. Se eu não me engano, ele tinha um Samsung, alguma coisa assim. Enfim, se você tá vendo esse vídeo, essa daqui pode ser um exemplo bem legal, né? Pra você tá utilizando aí. No lugar da launcher da Motorola, tá bom? Então, meu, já corre aí pra baixar no download aí na descrição, beleza? E meu, como é uma launcher do Android puro e tal, base da OSP, ela não vai ter imensas configurações aqui. Tem realmente só as configurações padrão da OSP. Que você vê em diversas launchers, tá bom? Em todas as Pixel Launchers você vê essas configurações, né? Cheia de launcher, enfim. Que é alterar a forma dos ícones, tá bom? Que isso aqui já vem desde Android 7, se eu não me engano. 7 ou 8. Permite a rotação da tela inicial. Adicionar ícone à tela inicial e pontos de notificação, tá bom? Que já vem desde Android Oreo, se eu não me engano. Fora isso, não tem nada, tá bom? Então, como eu disse, é uma launcher do Android puro. Então, meu, é pra ela não ter nada, realmente, tá bom? É pra ela ser exatamente dessa forma simples, rápida e funcional, tá bom? Leve, enfim, vai rodar em qualquer smartphone. Não vai consumir bateria nem memória RAM. Enfim, a lógica que não é poluída. E aqui vocês estão vendo que meus ícones estão quadrados e tudo mais. É porque eu tô utilizando um Xiaomi. A Xiaomi, ela trava os ícones do sistema na forma quadrada. Então, você pode lá, nas configurações, mudar a forma e tudo mais. Eles não vão mudar. E isso, se você tiver um Xiaomi, tá bom? Se você tiver um Samsung ou Motorola, ele vai mudar tranquilamente, tá bom? Então, meu, link na descrição pra você baixar. Aproveita que a promoção já tá no fim, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!